E no vídeo de hoje eu venho compartilhar contigo os meus cremes faciais clareadores de manchas aqueles favoritos, os favoritos do ano então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo eu sou a Joyce e vocês veem a empolgação da pessoa, né gente? vídeo de favoritos do ano de cada categoria nossa, está sensacional inclusive pra quem aí estava aguardando o vídeo de cremes faciais anti-sinais, anti-idade já saiu esse vídeo aqui no canal então vou deixar linkado aqui pra que tu possas assistir se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui pelo canal lembra de deixar o teu like registrado já te convido também, já fiz assim, né? mas já te convido a tu também te inscrever ativar o sininho de notificações pra receber todo o nosso conteúdo sempre em primeira mão e é claro que bora ficar comigo também lá nas outras redes sociais estamos presentes no TikTok, Kawaii e Instagram tô te esperando por lá vambora, gente primeiro produto que eu tenho pra te mostrar é este aqui, o creme facial, pele de porcelana o milagre do arroz da Kokechi é aquele produto perfeito, é aquele produto baratinho é aquele produto que tu vai ter um resultado sensacional na tua pele é um produto sequinho um produto que casa super bem com óleo de rosa mosqueta com óleo de melaleuca que inclusive, já vou conversar com vocês sobre isso e assim, gente, ele é simplesmente um produto sensacional, tá? ele vem nesta embalagem aqui que é super fofinha e ele contém ativos clareadores como a farinha e o óleo do arroz também contém óleo de rosa mosqueta na composição é realmente um produto fantástico tem promoção também de kit de natal da Kokechi então, caso tu tenhas interesse em adquirir todos os produtos gente, tem frete grátis, tem muita coisa incrível lá no site de Kokechi eu vou deixar aqui no box de descrição pra que tu possas adquirir esse produto e também conhecer o kit de natal deles que assim ó, está sensacional muito bem gente, vou continuar aqui com os produtos com os cremes faciais mas eu preciso dizer pra vocês que tem dois produtos que não fazem parte de cremes mas que são esses dois óleos aqui e que são dois produtos que pra mim assim são sensacionais e fundamentais pra quem quer clarear manchas na pele que é o óleo de rosa mosqueta 100% puro epilê ó, esse aqui eu vou deixar aqui também no box de descrição pra quem quiser adquirir esses produtos e o óleo de melaleuca, tá? então assim, gente são dois produtos que auxiliam demais no clareamento de manchas no clareamento de manchas também de acne na pele o que eu considero realmente incríveis nesses produtos que eles são produtos naturais enfim, gente se vocês quiserem saber mais sobre a utilização tem vídeos aqui no canal enfim, vamos lá bom outro produto que pra mim é assim ó é um baratinho maravilhoso amo esse produto foi lançado este ano que foi o creme Nivea Facial 7 em 1 creme uniformizador sem sensação oleosa ele é aquele creme Nivea pra quem tem pele oleosa e não encontrava o seu creme Nivea este aqui ele diz, gente que ele foi desenvolvido pra peles negras, tá? mas eu digo pra vocês que vocês podem utilizar ele assim ó tranquilamente mesmo quem não tem a pele negra porque ele é maravilhoso quem tem pele oleosa vai amar utilizar esse produto tanto durante o dia quanto durante a noite e quem tem a pele mais seca vai amar utilizar ele com óleo de rosa mosqueta durante a noite já falei isso várias vezes aqui no canal mas mesmo me tornando repetitiva eu gosto de falar pra vocês pra que vocês saibam então as formas de utilizar a mesma coisa o pele de porcelana milagre do arroz gente ele é aquele creme assim ó fantástico pra ser utilizado por pele oleosa durante o dia e durante a noite e principalmente pra quem tem pele seca utilizar ele com óleo de rosa mosqueta durante a noite tá bom muito bem depois eu tenho muitos outros produtos incríveis pra mostrar mas eu vou mostrar pra vocês dois produtos assim a gente que entraram na minha vida esse ano também e simplesmente ganharam o meu coração o bioderma pigmento night renew ele é gente aquele produto assim ele é aquele gel creme sabe ó ele é delicioso assim a sensação dele na pele e gente assim ó ele tem uma fragrância bem suave ele é aquele produto que contém ativos também fantásticos pra clareamento de manchas e se vocês quiserem um vídeo sobre esse produto aqui esse aqui não tem vídeo no canal tá então eu posso trazer pra vocês ele contém niacinamida na composição contém vitamina C então eu digo pra vocês assim gente esse produto aqui assim ó ganhou meu coração tá como eu falei pra vocês eu não vou ficar falando sobre cada produto cada ativo mas realmente é um vídeo assim passando pra vocês quais são os melhores clareadores na minha opinião desse último ano e os que eu mais utilizei principalmente né enfim deixa eu só contar um pouquinho pra vocês sobre o creme Nivea Facial o 7 em 1 ele contém ácido hialurônico extrato de pérolas e cúrcuma na composição dele tá só pra falar um pouquinho sobre ativos depois gente eu trouxe um produto que não é um creme é um serum mas que assim ó fez muita diferença na minha pele muita diferença que é o Eucerin anti manchas anti pigment ele é um serum de textura ultra leve ele foi desenvolvido pra pele oleosa só que pra mim que não tenho a pele oleosa ele é fantástico também que é este produto aqui e digo pra vocês assim gente vale muito, muito, muito muito a pena vocês testarem esse produto da Eucerin é maravilhoso esse aqui tem vídeo aqui no canal falando sobre ele tem também lá no Instagram tem rios nossa gente falei muito já sobre esse produto e falo direto sobre ele porque ele realmente tem assim um lugar no meu coração aliás lugar no meu coração tem todos os produtos desse vídeo aqui tá então assim são favoritos né então tolerem que eu fico me tornando repetitiva estes dois produtos aqui de Nivea também são sensacionais a linha Luminous Antispot tanto a versão fluido quanto a versão serum gente eles tem assim ó eles tem vários ativos tá ó vitamina C vitamina E tiamidol ácido hialurônico na composição deles então são produtos que trazem um clareamento uma uniformização do tom pra pele maravilhosa eu amo estes produtos tá e gente assim eu noto muita diferença muita diferença eu tenho bastante sardas aqui nessa região e eles dão aquela amenizada sabe fica mais uniforme o tom da minha pele por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês então assim a gente tem tem produto pra quem quer investir de vários valores então tem desde o baratinho aqui até o produto mais caro então fiquem bem tranquilos tranquilas que todos os produtos ficam aqui no box de descrição com o nome deles e também os links pra que vocês possam adquirir cada um deles muito bem agora vou passar pra um produto que assim gente olha que produto sensacional é o sérum de vitamina C da Aqua esse aqui gente ele tem uma vitamina C que em contato com a pele se transforma em vitamina C pura ele é um produto asiático ele é um produto coreano olha eu vou dizer pra vocês assim um produto sensacional que casa super bem esse sérum com outros produtos com outros cremes que mesmo que não seja da própria marca da Aqua vai se dar super bem com outros cremes um clareador aí também sensacional e lá no site da Aqua eles estão com promoção assim tu compra um produto e ganha o outro tem tanto com produtos iguais quanto com produtos diferentes tá vou deixar aqui no box de descrição pra que vocês possam ver bom depois eu trouxe três produtos de epilê por que eu trouxe três? porque gente já conhecia um que é um produto desenvolvido assim pra uso diurno que é o Lumiere o iluminador facial com vitamina C fator de proteção solar 18 da linha deles ó epilê gente é daquela marca da Rugol sabe que vocês até me perguntaram se o óleo de rosa mosqueta parou de vender não é que agora eles não estão mais vendendo estes produtos no site da Rugol e sim da epilê eles separaram apenas do site tá então pra que vocês saibam e as marcas também Rugol ficou sendo Rugol Epilê com a linha Epilê deles deu pra entender né mas enfim vocês vão encontrar vou deixar aqui no box de descrição é epilê.com.br e se tiver cupom de desconto eu deixo pra vocês normalmente nosso cupom de desconto é Joyce bom aí gente esse produto aqui também é fantástico tá ele tem uma vitamina C incrível nessa composição aqui ó esse daqui é o Lumiere então assim produto pra ser utilizado durante o dia se tu queres aí um produto pro dia um produto pra noite um serum eu trouxe opção e eles estão gente também com super promoções lá no site vocês vão amar então visitem lá o site da Epilê que vocês vão gostar demais aquele ali é o Lumiere que contém vitamina C depois eles lançaram agora o super lançamento de farmácia tem vídeo dos dois produtos de lançamento aqui no canal que é o gel creme facial de rosa mosqueta esse aqui gente contém ácido hialurônico na composição dele com a enzima Q10 vitamina E e manteiga de carité e ele tem essa textura ó uma textura mais gel eu não tô mostrando de todos gente porque senão esse vídeo vai ficar enorme e eu sei que vocês não gostam muito que o vídeo fique gigantesco né mas assim ó a fragrância dele é deliciosa ai gente como todos os produtos da linha Epilê tá e vocês sabem que eles são aí os mesmos produtos no caso da marca Epilê do nosso óleo de rosa mosqueta né eles tem a mesma marca então casamento perfeito se vocês quiserem já adquirir o óleo e os produtos tudo no mesmo site e aí eles lançaram também esse produto aqui que eu também estou amando e tô vendo muito resultado na minha pele a nível de clareamento de manchas e de quebra gente também como anti sinais e anti rugas tá então tudo que tá tratando as manchas aqui também já tem esse plus aí de fazer esse tratamento né essa prevenção do envelhecimento precoce né esse prevenir o nosso envelhecimento bom este serum aqui o serum 4 em 1 de rosa mosqueta Epilê também é fantástico e contém rosa mosqueta ácido hialurônico coenzima Q10 e vitamina E aí se vocês me perguntarem assim qual deles dois eu ficaria se tu tiveres uma pele extremamente oleosa tu vais amar muito o serum muito mais o serum do que o creme então se tu quiseres aí dois produtos né uma hidratação mais potente durante a noite utiliza o serum e o creme se tu tens pele oleosa se tu não tens pele oleosa tu vais amar todos eles assim na mesma proporção pode utilizar o serum e o creme durante a noite o serum e o Lumiere durante o dia vai ser fantástico bom quero mostrar pra vocês um produto que é um o Acne Control o creme Nive Acne Control hidratante diário e gente assim ele também tem amenizado muitíssimo as marcas de acne do Jone então por isso ele está aqui nesse vídeo e aí vou mostrar pra vocês essa embalagem ele vem assim na bisnaguinha mas ele tem a caixinha tá esse produto aqui contém ácido salicílico e alurônico e sal marinho na composição além do alcaçuz então assim gente ele também promove essa uniformização do tom sabe bom estamos acabando eu vou finalizar os faciais e eu trouxe um corporal que é facial também mas na minha opinião mais de uso local e mais direcionado pra axilas joelhos cotovelos mas eu já mostro pra vocês então pra finalizar aqui os nossos cremes faciais pra clarear manchinhas na pele gente eu sou apaixonada por esse produto há muitos anos que é o Grace One o Perfect Gel Creme UV ele contém colágeno derivados do retinol derivados de vitamina C ele contém fator de proteção solar 50 na composição dele elastina ácido hialurônico extrato de acerola e óleo de rosa mosqueta na composição dele e vocês sabem que todos esses produtos aqui japoneses vocês encontram lá na Vitali Beauty vou deixar pra vocês aqui no box de descrição tá gente assim ele é sensacional esse creme aqui eu amo ele de paixão ó e ele é um gel mesmo tá só cuidado que ele é molenga assim ai gente ele é maravilhoso cheiro assim sensacional clareia de verdade a pele você sabe né asiáticos tem o meu coração eles são uma ida sem volta depois que tu utilizares ele aliás esses produtos asiáticos vocês vão depois contar pra mim aqua também né gente quero lembrar isso pra vocês aqua também é um produto asiático é um produto coreano é fantástico bom vamos finalizar esse vídeo e é claro que eu ia trazer uma cerejinha do bolo pra gente que é o BB Clear eu não podia deixar de falar nele ele é um creme uniformizador de manchas e digo pra vocês assim além de toda a composição dos ativos incríveis que ele tem aqui dentro ele realmente a gente traz um clareamento sabe ele clareia axilas virilhas joelhos cotovelos manchas escuras que tu tenha no teu corpo ele é sensacional lá no site da The Cream a gente também tem cupom de desconto lá nosso cupom de desconto é Joyce aproveitem gente que eles tem muitas ofertas agora de final de ano digo pra vocês não sei até se não são maiores do que as de Black Friday tá então enfim já tô mostrando aqui pra vocês eu além de amar a embalagem dele né que eu acho lindo assim esse neon ele é todo em neon eu amo os ativos deixa eu contar pra vocês óleo de rosa mosqueta bioecólia ácido hialurônico sea white extrato de portulaca e niacinamida na composição ou seja ele não deixa a pele oleosa ele deixa a pele bem sequinha ao mesmo tempo hidratada e já trata as manchinhas da nossa pele eu amo falar sobre cremes clareadores pra vocês eu amo falar sobre esse tipo de produto assim que realmente que a gente vê diferença sabe que a gente vai usando e vai vendo diferença eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo nós teremos muitos mais favoritos ainda antes do final desse mês então aguardem e eu espero muito que vocês estejam gostando se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui lembra de deixar o teu like já te inscreve no canal ativa o sininho de notificações e envia esse vídeo pra aquele amigo pra aquela amiga que também procura aí produtos sensacionais e assim gente com valores diversos né valores assim pra todo mundo pra todo mundo poder aproveitar testar os produtos e é claro né pra tratamento de manchas de melasma uniformizar o tom da pele já deixou aquele teu coraçãozinho aqui nos comentários cheio de amor pra mim então por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau tchau